Olá, tudo bom? Esse é o quarto vídeo da nossa sequência, aonde a gente está procurando esclarecer todos os pormenores e peculiaridades das formas de mestrados, ou dos tipos, ou dos modelos, tudo isso nós estamos fazendo uma abordagem bem detalhada para que você conheça esse universo do mestrado, especialmente se você está buscando um curso. Então, eu sugiro que se você não assistiu os outros vídeos, que você vá, volte aí, deve ter aí algum lugar que eles vão indicar os outros vídeos nas edições, para que você possa clicar e entender um pouco mais sobre o universo de mestrado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mestrado profissional, como que funciona isso. Bem, o mestrado profissional, ele vem com um intuito. Qual é o intuito dele? O intuito do mestrado profissional é promoção, é produzir materiais, apostilas, livros, produtos, tecnologia, serviços, serviços, novas diretrizes para um determinado fim. Ou seja, o mestrado profissional, ele vem de uma carência, ele vem para tirar, ele vem para atender uma carência de que? A academia, o governo investiu muito na pós-graduação do Brasil durante muitos anos. Mas o que ocorre? Esse investimento que foi feito durante muitos anos, passou a ser questionado com relação à sua efetividade. Principalmente porque quando a gente comenta que o Brasil, ele é um país que ele não tem tecnologia, não tem produto próprio, produtos próprios, ainda é muito carente dessa parte, começou a se perceber o quê? Puxa vida, o governo tem investido tanto na pós-graduação, São mais de 5 mil, 6 mil programas de pós-graduação e a sociedade não vê o que está sendo produzido, porque muito é teórico e agora a gente está carecendo de coisas mais práticas. E aí a CAPES começou a priorizar até fazer muitas aberturas, muitas promoções, permitir com que fossem realizados bastante abertura de mestrado e doutorado no regime de profissional. Justamente por isso, porque esse tipo de mestrado, ele vem para atender essa demanda de carência. Só que, vamos lá, existe uma questão aí que a gente tem que pensar. Beleza, se a gente só tinha programa acadêmico, pouquíssimos programas profissionais, programas que geraram, que buscavam, que buscam atender essa demanda mais prática, não era o normal ou o usual na academia. Do mestrado acadêmico, do formato acadêmico, o que a gente enfrenta no Brasil? Esses professores acadêmicos, professores, diretores, coordenadores de cursos, passaram, então, a incorporar o mestrado profissional. Então, a gente ainda tem um ambiente muito assim, como que eu posso explicar? Um ambiente meio arenoso. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre algumas peculiaridades do mestrado profissional e tinha uma pessoa que estava assistindo a gente que participa de um mestrado profissional, mas nesse formato mais acadêmico, porque a instituição, cada instituição tem uma regra, cada instituição tem uma carinha, cada programa ali, aqueles professores, eles têm uma dinâmica própria de atuar. Então, veja, se você está num programa, onde os professores, eles só migram, são os mesmos professores do mestrado profissional, do mestrado acadêmico, para o mestrado profissional, ele não vai se desfazer, ele não vai mudar, porque ele mudou de programa, ele vai continuar o mesmo professor, concorda? Então, a gente ainda tem um cenário bem arenoso, embora a ideia da CAPES seja que esse mestrado profissional atenda a expectativa, atenda a demanda de uma forma mais prática, que produza manuais, produtos, outros mecanismos que sejam mais práticos, tecnologia, diretrizes, até mesmo projetos de leis, ou projetos novos de educação, metodologia aplicada na educação, o que acontece? É comum que mesmo você, sabendo que é um programa de mestrado, você tenha mestrado profissional, você tenha uma certa dificuldade de encontrar essa característica que eu estou falando, justamente por esse ambiente que eu comecei a relatar. Isso não é uma constatação minha, isso é uma constatação da própria CAPES, que ainda hoje, anos depois dessa liberação em massa dos problemas de mestrado e doutorado profissional, ela ainda tem essa dificuldade. No ano passado, nós fomos numa reunião, quando a Sônia Bau ainda era diretora da CAPES, dessa área de avaliação da CAPES, e ela mesmo falou, a gente tem uma grande dificuldade de chegar, de entender o que esses programas de mestrado e doutorado profissionais têm feito, porque o que a gente quer são manuais, são livros, são apostilas, são tecnologias aplicadas e a gente ainda não encontra. Então, esclareço novamente que isso é uma constatação da própria CAPES. Vamos aqui no site da Sucupira para a gente entender hoje qual que é o ambiente desse programa de mestrado profissional. Então, é claro, se você está querendo ou interessado por esse tipo de doutorado, achando que sua vida vai facilitar, muito pelo contrário, a gente ainda tem esse terreno arenoso, não tem uma homogeneidade de formatação, de atuação entre eles. Se a gente for aqui, vamos pegar por nota, por região, por área de avaliação. Vamos pegar todos aqui, já está até aberto aqui para mim. Nós temos mestrado, mestrado profissional, nós temos hoje 866 programas de mestrado profissional e nós temos mestrado profissional, nós temos 866 programas de mestrado profissional e doutorado profissional, nós temos 55. Então, veja que o número ainda é pequeno. Então, dos 7.067 cursos totais que nós temos de pós-graduação no Brasil de mestrado e doutorado, então, a gente tem 3.700 mestrados acadêmicos, 2.446 doutorados acadêmicos, 866 mestrados profissionais e 55 doutorados profissionais. Inclusive, há rumores que nos próximos anos novos cursos que a CAPES libere serão somente nessa área profissional, mas ainda tem muita coisa, a gente ainda está caminhando aí muito devagar nessa área e as produções ainda são uns grandes desafios. Vamos lá, então. Então, o que a gente vai falar hoje do mestrado profissional, de como ele funciona? Daqueles 855 programas que nós vimos aqui, que existem aqui na Sucupira, na CAPES, que está liberado pela CAPES, nós temos ele em formato presencial, que é a grande maioria, nós temos em formatos EAD, que assim como no mestrado acadêmico também oferece, tem muita parte EAD na parte de cumprimentos de créditos, mas a presença geralmente na dissertação ou no seu produto final ainda é obrigatória. Nesse sentido, a gente precisa lembrar que eu já vi que esse terreno arenoso, essa adequação que está tendo com relação aos mestrados profissionais, eu já vi programas que pedem a dissertação no estilo clássico e pede um produto. Existem ainda algumas instituições que pedem que haja uma dissertação no estilo clássico teórico e que no final seja lançado um produto. Então, é bom você investigar para não ter surpresas. E o formato híbrido, que assim como o mestrado acadêmico, também vai funcionar, eu acredito que agora cada vez mais forte, é uma realidade, de formato de como fazer esse curso. Metade presencial, alternativas, enfim. O mestrado profissional, há uma consciência maior de que a pessoa não tem que ter dedicação exclusiva, até mesmo porque ele é profissional. Então, há uma consciência de que muitas pessoas que fazem, optam por esse tipo de programa de mestrado, sejam pessoas que atuem na área. Por isso, eu também tenho visto muitos programas de mestrado profissional ser direcionado tipo sexta-noite e sábado o dia inteiro, ou sábado e domingo duas vezes por mês. Então, existe essa maior flexibilidade. Então, com relação ao objetivo é o que eu falei. O objetivo dele é gerar produtos, apostilas, manuais, novas tecnologias, metodologias ativas, projetos de leis, enfim, cada área que você atuar vai ter um objetivo. Então, a gente vai fazer uma pausinha nesse vídeo e vai continuar no próximo vídeo, nessa sequência, vai ser o quinto vídeo, falando das exigências que você vai ter que cumprir nesse estilo de programa de mestrado. E não se esqueça, se você gosta do nosso canal, está curtindo o nosso vídeo, principalmente esse formato detalhadinho para você entender o programa de mestrado ou esses programas, como que funciona, deixe aquele like, os seus comentários com as suas perguntas e se inscreva no canal. Um grande abraço e até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho